Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Duas torneiras iguais despejam 2.100 litros de água em um reservatório em 3 horas. Em quanto tempo 5 torneiras como essas despejam 7.000 litros de água? Partiremos agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Podemos começar identificando as grandezas das quais trata a questão. A questão trata do número de torneiras, do número de litros de água e do número de horas. Vamos anotar. De acordo com o enunciado, nós sabemos que duas torneiras despejam 2.100 litros de água em um reservatório em 3 horas. O que a questão pede? Em quanto tempo, portanto em quantas horas, digamos em x horas, 5 torneiras como essas despejam 7.000 litros de água. Agora que nós já identificamos as grandezas e anotamos os seus valores em duas situações, vamos trabalhar para determinar o número de horas necessário para que 5 torneiras despejem 7.000 litros de água no reservatório. Para continuar, vamos relacionar as grandezas horas e litros. Vamos determinar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, vamos fixar o número de torneiras e imaginar o seguinte. Se o número de torneiras está fixado para colocar muitos litros de água em um reservatório, serão necessárias muitas ou poucas horas? Ah, professor, se o número de torneiras está fixado, se existe uma quantidade fixa de torneiras para colocar muitos litros de água, a gente vai precisar de muitas horas. Então, as grandezas litros e horas são diretamente proporcionais. De fato, se o número de litros de água dobra, a quantidade de tempo para despejar esses litros de água também vai dobrar. Então, litros e horas são grandezas diretamente proporcionais. Vamos relacionar agora o número de horas e número de torneiras. Para tanto, vamos fixar o número de litros de água a serem despejados. Imagine que a gente quer despejar mil litros de água. Se nós tivermos muitas torneiras para fazer isso, então serão necessárias poucas horas. Concorda comigo? Se tiverem muitas torneiras, a gente vai conseguir despejar aqueles litros de água em pouco tempo. As grandezas, número de torneiras e número de horas, são inversamente proporcionais. De fato, se a quantidade de litros de água for fixada, dobrando a quantidade de torneiras para despejar aqueles litros de água, o número de horas para fazer isso cai pela metade. O número de torneiras e o número de horas são inversamente proporcionais. Professor, eu entendi. Ótimo, essa foi a parte mais difícil. O que vem agora é bem mais fácil. Eu vou escrever aqui uma fração, que corresponde à coluna do número de horas, colocando o 3 em cima e o x embaixo. Então, eu escrevo um sinal de igual, e como nós ainda temos mais duas colunas, eu vou escrever o produto de duas frações. Como o número de horas e o número de litros de água são diretamente proporcionais, eu posso continuar colocando aqui nessa primeira fração os dados correspondentes aqui aos litros de água. Como o número de litros de água e o número de horas são diretamente proporcionais, eu vou preservar essa ordem aqui. Eu vou escrever o 2.100 em cima e o 7.000 embaixo. Eu vou usar essa segunda fração para colocar os dados correspondentes ao número de torneiras. Como o número de horas e o número de torneiras são inversamente proporcionais, eu vou inverter a ordem desses termos aqui. Eu vou escrever o 5 em cima e o 2 embaixo. Ah, professor, acho que entendi. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, você mantém a ordem. Você colocou o 2.100 em cima e o 7.000 embaixo. Exato. Agora, quando as grandezas são inversamente proporcionais, você inverte a ordem. No caso, você colocou o 5 em cima e o 2 embaixo. Perfeito. Agora, basta resolver essa equação para determinar o valor de x. Vamos lá. A gente pode continuar repetindo essa fração aqui, e trabalhando com o que a gente tem do lado direito da igualdade. Do lado direito da igualdade, nós temos uma multiplicação de frações. Para calcular o produto, nós podemos simplificar antes. Eu vou simplificar cortando esse zerinho com esse zerinho e esse zerinho aqui com esse zerinho aqui. É como se a gente tivesse dividido em cima e embaixo por 100. Agora, eu vou repetir o que sobrou. Eu vou simplificar um pouco mais. Essa fração aqui, eu posso simplificar dividindo por 7 em cima e embaixo. 21 dividido por 7 dá 3. 70 dividido por 7 dá 10. Vamos copiar o que sobrou. Eu até poderia continuar simplificando aqui, mas eu vou realizar mesmo a multiplicação das frações. Eu posso fazer isso. Para continuar, eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. Veja. 15 vezes x, eu escrevo 15x, igual a 3 vezes 20 que dá 60. Para continuar, a gente pode dividir por 15 dos dois lados. Aqui, a gente pode cortar esse 15 com esse 15 e, então, determinar que x vale quanto? 60 dividido por 15 dá 4. Até porque 4 vezes 15 dá 60, né? x corresponde ao número de horas. Então, 4 horas. Em quanto tempo 5 torneiras como essas despejam 7.000 litros de água? Podemos dizer que em 4 horas, 5 torneiras como essas despejam 7.000 litros de água. Se você gostou, clique em gostei. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Lembre-se que para aprender de verdade, é necessário praticar. Um abraço e até a próxima. Tchau!